Itinga, norte de Minas, marco zero do combate por um país mais justo e solidário. Aqui, Lula e Dilma iniciaram há tantos anos os programas sociais que levaram alento, alegria e inclusão a milhões de brasileiros de todos os rincões. Pela ponte, pelo barco ou pelo coração do Jequitinhonha, nossa gratidão viaja a travessia que levará o país de volta à terra da esperança. Obrigado, povo de Itinga, pelo belo exemplo dado a todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto